É um orgulho, é uma satisfação, é uma grande responsabilidade para nós estar premiados neste evento. Para nós, a aposta desde a telefônica, através da Axis Medi, pela saúde do Brasil é firme. Nós queremos adicionar valor através dos sistemas do Business Intelligence em Saúde, que tem que ajudar o sistema através das operadoras de saúde e os sistemas corporativos para desenvolver modelos onde a utilização dos recursos seja bem mais eficiente. Esse é o nosso foco, esse é o nosso escopo e com toda a vontade de evoluir neste mercado que tem, ainda pela crise, uma grande oportunidade de crescimento. Para o Hospital Sírio-Libanês é uma honra muito grande receber esse reconhecimento. E principalmente receber esse reconhecimento com todo o trabalho que a gente tem e com toda a missão que a gente tem, que é levar todo o conhecimento que a gente gera no hospital num trabalho de filetropia para fazer com que toda a população, com seus mais diversos níveis, independente de raça, cor, credo, tenha acesso à melhor qualidade de saúde disponível no Brasil. Então, para a gente veio coroar um trabalho que começou em 2013, final de 2013, que era a intenção nossa de aumentar a integridade nas relações dos players da área de saúde. E quem começou isso foi a Abraide, através dos distribuidores, que sempre foi visto como um dos vilões da história. E através de um trabalho junto com o ETS, com a Transparência Internacional, a gente montou o Instituto Ética Saúde, que é hoje um sistema de autorregulação do próprio mercado. Obrigado.